Olá gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Gente, satisfação para este canal. Quem me conhece aí sabe que eu saí da fazenda e me mudei para a cidade. E esse final de semana, gente, eu ainda estou passando por reformas na minha casa. E esse final de semana foi o que? Porque mexendo com o telhado, colocando o telhado na minha área, trocando o telhado na minha sala. Então, não gravei vídeo. Sem chance de gravar vídeo com tanto barulho aí no telhado. Mas enfim, estou cá novamente e vou falar para vocês aí de um canal novo, que é o Mundo Rosa da Cris Oficial. Primeiro lugar, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu não estou, não vou dizer que ela precisa ou não precisa. Vou mostrar para vocês aqui em comentário, tá? Como é que eu vou dizer para vocês? Que não está batendo aí o último vídeo dela, que é onde ela diz que o marido agressor, né? Destruiu a casa dela, gente. Sabe assim, tá uma história mal contada? Pois é. Bom, vi esse vídeo da Cris, é um canal que eu não acompanho, mas fui lá ver outros vídeos. E em outros vídeos, gente, percebe-se, e ela deixa bem claro que... Que ela quer sair daquela casa. Que ela quer ter uma vida um pouco melhor. É normal, quem é que não quer ter uma vida melhor, né? Pois é. Mas ela deixa muito bem claro que ela quer sair daquela casa, daquele lugar, né? Mas nunca saiu. E também a Cris não é o tipo de pessoa que, assim, vai em busca de um emprego. Ela quer viver do canal. Ela quer viver do canal dela. Então, tudo que ela quer fazer na vida dela é através do canal. Financeiramente falando. Seja por doação, ou seja ali pelo seu adicense, né? Do YouTube. Pois é. E aí, gente, vendo o vídeo dela, né? Onde ela mostrou a casa ali toda bagunçada. São vários pontos que, se a gente prestar atenção... Tá muito mal contada aquela história. Parece mais um cenário armado. Primeiro ponto. Como que uma pessoa arrebenta a porta da outra e, assim... E a porta dela, se eu não me engano, é de madeira. Se eu não me engano. Não quebrou a porta. Né? Danificou a fechadura, mas não quebrou a porta. E se não fosse de madeira, dessas portinhas de lata, alumínio, né? Mequetrefe, vagabunda, teria amassado. O único problema foi na fechadura. O sofá dela foi virado ali... Ele nem foi virado de lado, nem... Como é que eu vou dizer pra vocês? Como se tivesse pegado o braço do sofá e levantado ele assim, né? Pois é. Você percebe que o braço do sofá tá quebrado. Tá quebrado. Mas aquele quebrado do braço do sofá ali... Pra quem entende um pouquinho, sabe que aquela ripinha ali... Costuma quebrar de pessoas sentarem no braço do sofá. Uhum. Né? O ventilador dela no chão. Gente, o meu ventilador, ele caiu no chão. Ele se espatifou. Aquela grade de proteção saiu. O ventilador dela tava intacto. Como se tivesse deitado o ventilador no chão. O porta-retrato. Ela tava andando ali pisando normalmente. Não tinha vidro quebrado. Então, são várias coisinhas. Várias coisinhas. Aí, ela foi na cômoda e mostrou, gente... A cômoda, quando ela vai com o tempo, aquelas... Puxador quebra fácil. Fácil. A minha cômoda aqui também já tá um pouco gasta. E quebrou os puxador dela. Né? São várias coisinhas. Várias coisinhas. Então, assim... Existe homens, né? Agressores. Existe. Mas por que que ela nunca registrou um boletim de ocorrência? Por que que ela não pediu medida protetiva? Por que que ela não foi atrás dos direitos dela? Hum? É um sinal de que ela não tá com tanto medo, assim. E eu vou dizer mais pra vocês. Já vi várias pessoas, né? Que fez o mesmo que ela... E deu certo. Cresceu na plataforma. Com certeza, a Cris deve ter visto aí em algum lugar. E tá buscando o quê? Cresceu na plataforma. Nem que seja por... Como é que eu vou dizer pra vocês? Né? Escândalo. Barulho. Né? Polêmica. Hum? Tá mais pra isso. Viu, meu povo? É isso daí. Não vou mentir pra vocês pra agradar. Mas aquela cena dela ali. Do vídeo. Que ela diz. Que o marido invadiu a casa. E quebrou tudo. Se vocês assistirem o vídeo com muita atenção. Vocês vão ver que tá assim, ó. Mais pra armação do que pra invasão. Tá? É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.